Criança estranha ou gênio Certo dia, o pequeno Thomas Edison chegou em casa com uma carta para sua mãe O meu professor deu neste papel para lhe entregar, disse Thomas Ao ler a carta, a mãe não evitou as lágrimas Preocupado, o pequeno Thomas perguntou o que estava escrito na carta A mãe suspirou e leu em voz alta O seu filho é um gênio Esta escola é muito pequena para ele E os professores não conseguem acompanhá-lo Por favor, ensine-o você mesma Passados muitos anos, Thomas Edison tornou-se um dos maiores inventores da história Foi ele o inventor da lâmpada Após a morte da mãe, quando arrumava a casa Encontrou um papel dobrado no canto de uma gaveta Para sua surpresa, era a antiga carta que o professor havia mandado para sua mãe Mas ao ler, percebeu que o conteúdo era diferente do que a mãe lhe havia lido há alguns anos Na carta, podia agora ler-se O seu filho é estranho e tem problemas mentais Não o queremos mais na escola O agora adulto Thomas chorou durante horas E então escreveu no seu diário Thomas Edison era uma criança estranha Mas graças à coragem de uma mãe heroína e dedicada Tornou-se no gênio do século Thomas Edison afirmou mais tarde Sou o resultado do que uma grande mulher Thomas Edison nasceu para uma família de classe média em Milão, Ohio Em 11 de fevereiro de 1847 Foi operador de telégrafo Inventou o fonógrafo, permitindo que as pessoas ouvissem músicas em casa Desenvolveu um microfone de carbono para ser usado em telefones Desenvolveu e produziu uma lâmpada que era prática e barata Permitindo que muitas pessoas pela primeira vez usassem em suas casas Abriu as primeiras estações de energia a vapor Thomas Edison também trabalhou em uma ampla gama de outros campos Como telégrafos, filmes, tecnologia de bateria e mineração Thomas Edison disse Gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração Nossa maior fraqueza está em desistir A maneira mais certa de ter sucesso sempre é tentar outra vez Ela direita foi revelada elas, faz grandes espaçam Tchau, tchau.